Música 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 Não fica com medo, sou eu aqui De volta galera Aqui é o Bione E e e e Vocês devem estar se perguntando Que jogo é esse? E esse é o jogo Sanatório Música Tipo é um jogo desconhecido? Não Não é um jogo desconhecido porque É coletar Oito páginas Porque esse é um jogo antigo É um jogo bacana, um jogo legal É o jogo do Slender Slender man, Slender O cara que estica a mão e arranca sua cabeça Não, não é o Slender E e e É e aí Que que tem a ver? É que esse é o jogo Do Slender Ou não é? É, é o jogo do Slender É o Slender, só que agora o Slender é importante Slender é famoso, agora ele viaja o mundo O pessoal fala Ah Slender você é muito Acho que os monstros falavam com ele Os monstros conversavam com ele e falavam assim Você é muito Só vive num lugar, você não sai com os amigos Você não conhece o mundo, você não tem uma mente aberta Aí ele foi engano seu Porque agora eu viajarei O mundo É Agora lascou, agora ele vem Agora é não olhar para trás Senão Slender de Berga, Slender de Berga E agora que nós estamos no sanatório Isso, no sanatório Sanatório não é lugar de louco Lugar de louco é outro, lugar de louco é no manicômio Olha achei outra Eu tenho, é, um sobrevivir Um sobrevivirá Um sobrevivirá E que que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar tudo Eu tenho que encontrar tudo Porque, é, o Slender Primeiro ele vivia na floresta Você ia naquela floresta e você ia encontrar o Slender Agora não Agora o cara resolveu desenvolver Cinco mapas para Slender Cinco mapas diferentes Que você pode estar jogando Você pode jogar o mapa Você pode jogar Todos esses mapas Inclusive o link deste mapa Está aqui na descrição Deste mapa que eu estou jogando Que é no sanatório E o próximo vai ser no hospício É, no hospício Aí sim é para loucos Mas por enquanto não é para loucos Esse não é para loucos Vamos procurar Tá aí Tá aí, papel Papel É o Papel Mano Três Mano, eu sou Eu sou muito ninja Eu não olharei para trás Para de pi... Panu! Panu... 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 AAAAAAAH Google Ah, Slender, Slender... Slender, sai de trás de mim Sai, sai de trás de Slender E, e, o cara Ei, Slender Ei, mano Sai de mim, mano Eu quero papéis 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 Falta dois, não, falta cinco, mano Falta cinco papéis Cinco Eu tenho aqui, ó Falta quatro Falta quatro, me ajudem Por favor Aaaaaaah Aaaaaaah E essa É a nossa Segunda tentativa De sanatório Sanatório Não, eu não sou louco, tá Eu não sou louco E tem uma coisa que eu tinha que dizer Que é o seguinte O site do cara que tá fazendo Vai tá aqui na descrição E é o seguinte Você, cara, você queira Você pode fazer doações pra ele E, 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 pra que serviria essas doações Pra que serviria É, é o seguinte De acordo, vai Você, vamos dizer que você doe Cinco reais Não, na verdade são dólares, né Vamos dizer que você doe cinco dólares Você vai ter um privilégio no site Que é, por exemplo É, você O seu vídeo que você fizer Vai estar no site dele Entendeu? O vídeo que você fizer do jogo Vai estar no site Se você, sei lá Doar cem dólares Que eu acho que é o máximo que ele perde Cem dólares Você vai poder escolher um mapa Um mapa Um mapa Um mapa Para você Ha, mano Ô, mano Pensou? Você pode fazer o seu próprio mapa, meu Deve ser muito louco isso Imagina, eu quero fazer, sei lá Um mapa Sei lá Na turma da Mônica O Slender na turma da Mônica Você faz, sei lá O Slender No Picapau Amarelo Independente Você faz Ou então no Apocalipse Zumbi Você faz Por quê? Porque você doou Uma determinada quantia Para ele Então você tem esses privilégios Então é legal doar É legal Doar É bacana É legal Ou então sei lá Fazer Slender na sua casa Porque É legal também O Slender Na sua casa E o Slender Tá famoso Tipo Agora Ele tá em tudo quanto é lugar Agora ele quer viajar o mundo Agora ele é um cara Tá esperto É um cara legal Ele é Ele é elegante Ele usa terno Ele não tem rosto Por que não tem rosto? Eu não sei Qual o sentido disso Qual o sentido disso Eu só quero um papelzinho Eu só quero um papelzinho Eu só quero um papelzinho E um Slender Oi Slender Achei um banheiro Slender Ei mano Vamos dar um cagão aqui Nossa espelho não funciona I'll call me baby BAM BAM Esse lugar não tinha medo Achei mais um Confirma Achei 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 Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe.